Pra te esquecer, Luisa Eu sou apenas Um pobre amador Apaixonado Um aprendiz do teu amor Acorda, amor Que eu sei Que um baixo Diz de novo Em uma hora E um coração Quando bater no coração Quatro bancadas e depois de um bicho Pode escrever, não falha não É a tendência de ser muito feliz Quando bater no coração Quatro bancadas e depois de um bicho Pode escrever, não falha não É a tendência de ser muito feliz Por isso eu compro esse banho De outro toque Descarregadinho de premonição Eu nem não deixo Que a batida se desloque E que é só fácil do seu coração Pra que é composto Pra que é docu e pra que ouve É um destino que sempre é se quis É uma tinta simfonia de Beethoven Que ele cantou e seu picolé Quase me perdi Pra lá de Xenembebe não pintou Ai que saudade do meu amor A noite já foi A noite já foi Já é madrugada O dia já vem E eu não fiz nada Não sei de onde eu vim Nem pra onde eu vou Ai que saudade do meu amor Ai que saudade do meu amor Ai que saudade do meu amor Ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão Ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão Ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão Ela chora e diz que vai embora Porque senão Oh, diz que vai embora, porque senão ela chora